De janeiro a junho deste ano, 350 animais silvestres foram resgatados pelo Batalhão Ambiental da Polícia Militar em Mato Grosso. Em 2019, o batalhão realizou o resgate de quase mil animais silvestres o ano todo. Já em 2018, foram 670. Para este tenente, um dos fatores para o aparecimento de bichos silvestres na região urbana é a ação do homem. O animal tem encontrado liberdade de vir aos grandes centros urbanos, quer seja pela facilidade de alimentação, quer seja pela disponibilidade de abrigo, e esses índices têm aumentado. O Batalhão Ambiental também tem intensificado o seu trabalho junto com a SEMA, para regularizar essas situações. Então, o número de capturas, apreensões, resgates, infrações nesse sentido, tem se intensificado porque é um dos nossos projetos de comando. O resgate de algumas espécies varia de acordo com a época do ano. No período de chuvas, aparecem mais serpentes e mamíferos. E no período mais seco, as aves aparecem com mais frequência. Hoje, o batalhão, localizado em Várzea Grande, cuida de 80 animaizinhos resgatados. Os animais que não têm condições de voltar à natureza, podem ser adotados. A solicitação deve ser feita na Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Essa guarda provisória tem duração de dois anos, podendo ser renováveis indefinidamente. A pessoa vai ter que ter o seu lar inspecionado, onde ela pretende criar esse animal. Ela vai receber orientações contra a construção de recintos adequados. E só depois desses recintos serem aprovados, a pessoa passa a ter a guarda do animal silvestre. O tenente reforça ainda sobre a pena de manter um animal em cativeiro. A detenção, a prisão de três meses a um ano, mais multa. A multa varia de 500 reais por espécie, por indivíduo, a 5 mil reais se esse indivíduo for ameaçado de extinção. Quem presenciar atropelamentos ou outras situações envolvendo animais silvestres, como o abandono, precisa ter cuidado. Alguns bichos oferecem riscos, especialmente quando machucados. Se você encontrar um animalzinho silvestre da nossa palma, como um saguizinho, e ele estiver machucado, você pode sim entrar em contato com o veterinário e especialista. E aí, juntamente, nós vamos entrar em contato com os órgãos competentes para estar encaminhando esses animais. Como, por exemplo, o ibama. Para outras informações, ou mesmo em caso de resgate, você pode ligar para o número 190 da Polícia Militar. Em caso de dúvida, entre em contato com a Coordenadoria da Fauna em Cuiabá, 6536137291. Apoio 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 Apoio